Este aqui é o meu computador. Vou ensinar para vocês agora. É muito fácil, rápido, não tem segredo nem mistério. Vamos lá? Primeiramente, galera, vocês vão clicar neste ícone do Google Chrome. Vai aparecer uma página como esta. Aqui varia o desenho e aqui você vai digitar o nome de uma página. Vocês vão digitar, baixa aqui, é o nome de uma página. Vão dar enter. Aí vocês vão fazer o que eu estou fazendo. Vocês vão clicar lá na página. Aqui, no baixa aqui, logo no início, vai aparecer qual programa vocês procuram. Então você vai clicar lá dentro da caixinha e vai digitar. Bit Torrent. E vai mandar ele buscar. Aqui apareceu alguns. Mas vocês vão fazer o que eu estou fazendo. Vocês vão buscar este aqui, Bit Torrent Downloads. Este cinza, tá? Vocês vão clicar aqui. Neste aqui. Aqui em cima existem outros, tá? Mas eu quero que vocês procurem este aqui, ó. Vocês vão clicar em cima dele. E vão mandar baixar grátis. Download, tá bom? Logo após baixado, pessoal, ele vai ter esta aparência aqui, tá? Vai ser uma janelinha. Vai ser uma janelinha. Eu aconselho você a baixar no seu desktop. Na sua tela inicial do computador. Então você vai clicar. O ícone dele é este aqui. Ó. Não sei se dá pra vocês... A setinha tá bem aqui. Eu tô aqui, ó. Tá vendo? Bit Torrent. Este é o ícone dele. E se você conseguiu chegar até aqui, ótimo. Você está a um passo de ter os seus filmes. No HD do seu computador. Vamos nessa. Muito bem. Fecha o programinha Bit Torrent. Deixa ele aí. E vamos ao Google Chrome. Aqui, galera. Nessa... Na barrinha de pesquisa. Vocês vão colocar e digitar. The Pirate Bay. E vai dar Enter. É... Esta página aqui tem este logotipo aqui, ó. Destino a View. Tá vendo, gente? The Pirate Bay. Vocês vão clicar nele, na página. Aqui, ó. Vocês vão clicar no endereço da página. É a primeira que... Que aparecer, tá bom? Isso. Nós já estamos na página do The Pirate Bay. O que você vai fazer agora é muito fácil. Vocês vão digitar... O nome do filme que vocês querem. No meu caso aqui, eu digitei o Rei Leão Dublado. E vou mandar... E vou selecionar esta opção aqui na caixinha embaixo. Vídeo. E vou mandar. Pirate Search. E vou mandar ele buscar. Tá vendo, pessoal? O tanto de opção que ele me deu. Eu vou clicar aqui, ó. No primeiro. Não sei se dá pra vocês enxergarem. O Rei Leão 1994, HD Dublado, PT-BR. Então, eu vou clicar aqui duas vezes. Aí, pessoal. Vocês vão clicar agora em Get Storage. Esse verdinho aqui, ó. E vai aparecer esta janelinha. Abrir Bit Torrent. O que vocês vão fazer? Vou aproximar mais aqui, ó. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Abrir Bit Torrent. Aí vocês vão dar OK. Vai abrir uma outra janela. Tá? O Bit Torrent que vocês baixaram. Este aqui. Ele já vai ser usado. Aí vocês vão clicar aqui em OK. Pronto. O filme de vocês já vai estar sendo baixado. Vou aproximar. Aqui está o Rei Leão 1994. Então, aqui, ó. Vai ficar tudo azulzinho. Quando ele terminar de baixar. E já vai estar na... Salvo no seu computador. No HD. Estão vendo aqui, ó. Ele vai ficar todo azul. Quando o filme baixar por completo. Eu volto aí com vocês. Valeu? Então, gente. Estou aqui com vocês. O nosso filme já baixou. Ele ficou... Ele ficou verde. Tá? Eu tinha falado azul. Mas no caso aqui desse programa. Ele ficou todo verdinho. Ó. Vocês podem ver. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar. Ele vai abrir uma pasta. Aí vai estar aqui. Vai ser... Aqui vai ter algumas outras coisas. Legenda. Blu-ray. Ou dizer. Aí vocês vão clicar aqui, ó. No filme. Vocês vão clicar neste MP4. Tá? Ele vai estar já conformado. Aí eu vou dar dois cliques aqui. Vamos ver se ele vai abrir certinho. Eita, galera. Olha que legal. Eu tenho o Rei Leão pra sempre no meu comprador. E a imagem é muito bonita. Vocês podem ver. Autodefinição. Eu vou dar um... Vou adiantar. A gente vê o outro. Vamos conferir se ele está em português, né, galera? Ei, pai. Fala com a onda. Pai? 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 O seu filho acordou. Antes do sol nascer, ele é seu filho. Vamos, pai. Então, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês compartilhem. Passem pros amigos de vocês. Deixem lá aquele like. O seu joinha é muito importante pra mim. E se inscreva no canal. Então, um abraço. E até o próximo vídeo. Sem esquecer que... Economia sempre... Tchau, 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 tchau